Olá, Marcos Ueda com mais uma reflexão sobre educação, cuidando de quem cuida. Hoje quero compartilhar toda a ajuda que recebi de médicos, psicólogos, terapeutas e colegas nossos que se beneficiaram dessas práticas e aconselhamentos. Em meio à pandemia, nós, docentes, nos vimos desafiados na lida com aparatos tecnológicos que nem sempre faziam parte de nosso repertório. Muitos colegas sucumbiram a esse desafio, colocando inclusive sua profissão em questionamento. Não sou mais capaz. Numa profissão onde por si só enfrentamos muitos desafios, faz com que nossa autoimagem seja fragilizada. Assumir uma postura positiva em relação ao aprendizado contínuo pode mudar esse padrão que nos adoece. Se podemos ensinar, podemos aprender. Lembra disso? Sim, estamos o tempo todo em estado de aprendizado, nos adaptando às novas realidades trazidas por nossos alunos. A chave dessa questão está muitas vezes na rede de relacionamento que criei, com quem posso contar, quem pode me socorrer e a quem posso ajudar. A colaboração e o compartilhamento são umas palavras de ordem. Se não temos relacionamentos saudáveis, provavelmente não teremos uma rede eficiente de trocas e colaboração ou sequer uma rede de socorro e de ajuda. E aqui, algumas dicas de autocuidado que valem para esse período de distanciamento e para o modelo híbrido que parece se anunciar. Conheça o seu corpo, esse organismo complexo que dá sinais do que precisa. Hidrate-se, alongue-se, reserve um tempo só para você. Cultive ritos de felicidade, uma xícara de chá reconfortante, um filme, um livro. Lembre-se, lembre-se, lembre-se de repousar os olhos. As multitelas de nossos aparatos tecnológicos têm levado os nossos olhos à fadiga. Providencie um assento correto e ergonômico. Lembre-se de fazer pausas e caminhar, mesmo que dentro de sua residência. Cuide de seu lar, faça reparos, enfeite os cantos da casa com plantas e objetos que tragam boas lembranças. Organize seus livros e material de trabalho. Descarte aquilo que não faz mais sentido. Pratique o desapego. Envie o que puder para doação e reciclagem. Estipule o dia e a hora da leitura. Mesmo que você não consiga cumprir no início. 30, 15 minutos. Caso esteja sem foco, sente-se em silêncio no seu canto de leitura com o livro nas mãos e comprometa-se com a próxima sessão. Faça uma caixa com seus chás preferidos. Organize estrategicamente a hora do chá ou café. Uma mesa arrumada nos dá conforto da rotina, do autocuidado. Tenha metas e objetivos claros. E que sejam factíveis. Tanto quanto nós mesmos. Vista-se adequadamente. Tirar o moletom surrado e o pijama e colocar as roupas preferidas. Sorrir enganam nosso cérebro e nos colocam numa fase hormonal positiva. Faça anotações diárias de três coisas boas do seu dia. Um exercício essencial onde nos vemos focados no nosso trabalho e nos eventos negativos da pandemia. Você fica então, semanalmente, com uma coleção de pequenas coisas positivas anotadas para ler no domingo, na hora do chá, por exemplo. Cuide de sua postura. Veja se está sentado corretamente. Como está caminhando. Como você ocupa seu espaço cênico. Como professores, gesticulamos muito. Nos deslocamos pela sala de aula. E no virtual, estamos sentados nos intervalos. Levante-se. Abra os braços. Peça um abraço. Caminhe gesticulando. Construa um personagem. Cante. Dance. E pratique exercícios físicos. Comece com o primeiro passo. E verá como se sentirá melhor. Gerencie o seu tempo. Programe seus alertas sonoros para intervalos. Alimentação. Atividade física. Beber água. Fundamental nessa fase de ensino híbrido. Onde esquecemos de nos levantar. Para as necessidades básicas de nosso corpo. Foque no presente. O rancor do passado. E a ansiedade em relação ao futuro. Roubam energia. E nos impedem de performar melhor. É óbvio. Mas vale sempre a pena lembrar. Na hora de comer. Estou comendo. Na hora de ler. Estou lendo. Na hora da minha aula. Estou integralmente presente. Seja flexível em todos os sentidos. A flexibilidade nos dá a possibilidade de reagirmos mais rápido às adversidades. Nos tornamos mais resilientes. Nosso campo de energia é deformado. Mas rapidamente recupera sua forma original. E ao final. Estude. E se prepare para mudanças. Sem estudo. Sem autoconhecimento. Todos esses conselhos caberiam no livrinho de autoajuda. Se cuidem muito. E obrigado por me acompanhar nessa caminhada. Amém. Amém. Mesmo. E aí E aí E aí E aí